Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal NoMic Games e esta é a segunda parte do vídeo, como fazer e colocar uma miniatura pelo celular nos seus vídeos do YouTube lembrando que para acessar a primeira parte do vídeo e onde eu mostro para vocês como desenvolver ou fazer uma capa ou miniatura para o seu vídeo, basta clicar no link que está na descrição você vai ser redirecionado para o primeiro vídeo então este é o segundo vídeo da parte onde eu mostro como colocar no vídeo depois de pronta então eu tenho aqui a minha miniatura que eu vou utilizar para colocar deixa eu ver se eu consigo acessar ela aqui não repare essa mulher linda que está abaixo aí, não é o que vocês estão pensando então está aqui a minha miniatura, é essa aqui que eu vou colocar no vídeo beleza, capa para o YouTube tutorial, onde eu mostro lá como fazer a miniatura então vocês vão primeiro acessar o Google Chrome, que é o navegador que todos os celulares com Android tem se você não tiver, basta ir lá na Play Store e baixar o Google Chrome para você fazer aí a gente vai acessar aqui o YouTube está ali no YouTube, mas deixa eu fazer aqui para vocês verem como como é desde o começo já para não ter aquele deixa eu estar aqui em YouTube.com, fica mais fácil vamos lá YouTube YouTube.com vamos lá, sem enrolação e sem frescura beleza, caiu aqui na página principal do YouTube aqui agora o que vocês vão fazer agora vocês vão está vendo que tem dois, três pontinhos aqui tem os três pontinhos do YouTube mesmo e tem os três pontinhos do navegador então vocês vão pegar os três pontinhos de cima, vão clicar nele beleza aí vocês vão marcar essa opção aqui, Desktop Site tá, vocês vão marcar aqui ó, reparem que vai mudar aqui todo o formato do YouTube aqui ó vai ficar como se você estivesse por um computador olha só que interessante aí o que vocês vão fazer aqui agora aí vocês vão clicar aqui no canalzinho aqui de vocês e ver se está no teu canal mesmo aqui ó se não estiver no teu canal, vocês vão clicar em alternar conta tá, está aqui ó, alternar conta aí vai aparecer, se você tiver mais de uma conta, vai aparecer todas as contas de vocês ou será que não foi só porque eu cliquei aqui pô estudo de criação, alternar conta aí está aqui ó beleza aí reparem aqui que eu tenho várias contas aqui ele foi para uma conta ali que eu não quero utilizar, mas enfim então vamos alternar aqui de novo alternar conta aí se já estiver na conta que você vai colocar miniatura daí não precisa nem fazer isso, beleza então vou clicar aqui no Nobic beleza, já está aqui na conta agora se estiver aqui ó vocês vêm aqui na fotinha para saber se você está na conta de vocês né aqui apareceu a fotinha de vocês ali, beleza agora eu vou digitar aqui youtube.com 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 barrinha, está aqui my underline videos, do jeito que vocês estão vendo ali ó my underline videos não pode errar pessoal, se você errar uma letrinha aqui já não dá certo, beleza? do jeito que está aqui ó, videos sem o acento agudo ali no i tá normal aí vamos dar aqui um acessar na flechinha ali ó se der certo é para aparecer aqui os vídeos vamos ver se vai aparecer aí ó, repare que já apareceu os vídeos tá agora repare qual que é o vídeo aqui que está sem miniatura ali ó justamente o que eu acabei de colocar aqui ó está com zero visualização ainda, ninguém viu ainda que bom que ninguém viu né, porque está sem miniatura, está horrível isso aqui ó repare aqui ó sem miniatura beleza, então a gente vai colocar miniatura nesse cara aqui, nesse indivíduo aqui então vamos lá para isso vocês vão em editar está aqui ó editar no primeiro vídeo se fosse no segundo vídeo que vocês fossem fazer vocês vão ir no segundo editar aqui se fosse no terceiro, no terceiro editar tá, vocês podem colocar miniatura em quantos vídeos vocês quiserem de uma vez só quer dizer de uma vez só? não é né você faz de um por um mas você pode fazer em quantas vezes vocês quiserem beleza? então agora a gente vai dar um zoom aqui ó dá um zoom aqui porque as letras estão pequenas vamos dar um zoom aqui ó vocês podem perceber aqui ó miniatura personalizada tá vocês vão achar essa opção aqui ó miniatura personalizada tá, então é aqui que a gente vai clicar tá, para a gente poder acessar repare que ele abriu aqui umas opções aqui ó tem ali câmera, camcorder, voice recorder é, documentos então a gente vai em documentos tá, vamos lá em documentos que a gente vai achar agora a miniatura que está no meu celular então vamos lá, vamos achar aqui vamos para a galeria né porque lá na galeria é mais fácil beleza, vai estar aqui e de novo a mulher aqui não reparem na minha mulher tá pessoal essa é minha mulher, minha mulher essa daqui bonita minha mulher né beleza, tá enviando ali ó pronto agora o que vocês não podem esquecer tá ali a miniatura vocês não podem sair daqui sem dar um salvar antes pessoal tá se você não salvar ele não fica ele vai voltar a miniatura antiga então você vem aqui a salvar alterações as alterações estão sendo salvas reparem aqui o que aparece a mensagem ali agora sim ó todas as alterações foram salvas aí feito isso pronto tá tudo certo a miniatura já tá no seu vídeo porém ela pode demorar um pouquinho pra aparecer tá pessoal é as vezes acontece aí de de ela demorar um pouco pra aparecer demora aí algumas horinhas ou as vezes demora um dia por exemplo vamos ver aqui se se ela já no meu caso ela já apareceu mas eu acho que não assim na hora é difícil de aparecer mas vamos tentar pra ver né vai aqui ah no meu caso aqui ele já apareceu reparem aqui que tá ali já beleza e olha só como é que ficou aqui ó aí o público ele vai ver desse jeito aqui ó tá aqui ele parece um pouco desfocado porque isso aqui é normal por aqui parece desfocado mesmo mas deixa eu ver aqui por exemplo se eu entrar no youtube por exemplo eu acho que vamos ver se ele vai aparecer lá que para o público também as vezes ele parece com um pouquinho de atraso eu vou pesquisar o meu canal aqui no aplicativo do youtube tá vamos pesquisar aqui o no mic games no mic games deixa eu ver se ele vai achar aqui pra vocês verem aí como ficou se já atualizou ué repara que aqui ó é as miniaturas elas parecem bem mais nítidas tá bem mais focadas e aqui ele já apareceu aqui ó ali ó como fazer capas para vídeos pelo celular beleza então pessoal bom eu acho que é é só né qualquer dúvida deixa um comentário aí que se estiver ao meu alcance eu vou tentar ajudar vocês se você estiver não conseguindo beleza espero que vocês consigam e que vocês é consiga dar uma cara nova para o vídeo de vocês aí e que vocês tenham também muito ânimos para continuar produzindo vídeos para o youtube então a gente vai ficando por aqui tenha um bom dia e beijo do nego e e e e e e e